Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos iniciando nossa segunda semana de aulas online. Eu acredito que essa semana vai ser mais tranquila, porque vocês já estão se familiarizando com os do WhatsApp, do site, né? Não foi fácil a primeira semana, muitas adaptações, muitos alunos não conseguindo abrir, mas deu tudo certo, né? Dentro do possível nós atingimos o nosso objetivo. Então, vamos lá, meninos, eu vou começar explicando a aula de hoje e antes eu quero parabenizar todo mundo que enviou a fábula semana passada. Eu fiquei muito contente, assim, fiquei maravilhada de ver a dedicação, vocês gravando vídeos, lendo, está todo mundo de parabéns, tá? Eu agradeço a participação de vocês, foi muito legal. Então, vamos lá, meninos, vocês vão entrar no website e encontrar essa atividade, tá bom? É uma continuação da atividade de semana passada, ainda nós vamos trabalhar fábulas, tá? Aqui tem os objetivos da aula, a semana, que é de 25 a 29 e o dia de hoje, 27 do 5. Então, continuação da unidade 1 da apostila de produção de texto, fábula e conto popular. Vocês estão aqui com todas as orientações, as páginas que precisam ser feitas e aqui eu coloquei que ouvir os áudios da correção da atividade realizada na aula de 20 do 5. Mas eu não vou mandar áudio porque tem algumas questões que são pessoais. Então, eu vou mandar a foto da apostila do professor com as respostas e vocês devem corrigir a de vocês. Aqui está correta, passa um certo e aqui está errado, vocês apagam e corrigem, tá? Eu sei que às vezes as perguntas pessoais falam, nossa professora, mas está errado, tá certo? Resposta pessoal sempre está certa, porque é a sua opinião, tá bom? Então, mais para o finalzinho da aula, eu envio as páginas para vocês corrigirem, tá? Foi uma maneira que eu achei mais fácil de fazer a correção. Aqui no exercício 13 da página 25, eu quero que vocês pesquisem uma fábula diferente da apostila, tá? Para responder esse exercício, não pode usar as duas fábulas que a apostila traz, tem que ser uma apostila, desculpa gente, tem que ser uma fábula diferente. Pode ser até a que vocês me contaram, não tem problema não, tá bom? Aqui tem um videozinho para vocês assistirem. Essa semana, meninos, vai ser diferente, vocês vão ter que me mandar a atividade até sexta-feira. Por quê? Porque nós temos que fechar as notas do primeiro trimestre. Então, a semana passada eu dei o prazo até ontem, eu não posso dar o prazo até terça-feira, porque segunda-feira eu já tenho que enviar as notas para o sistema. Eu preciso dessas atividades até sexta-feira à noite, para eu fechar as notas no final de semana, tá bom? As notas de vocês, eu vou utilizar as atividades que vocês já tinham feito antes da pandemia e as que vocês estão fazendo durante. Inclusive, as da plataforma, meninos, aquela plataforma da prefeitura, a Helene já passou para nós, os alunos que acessaram ou buscaram nas escolas atividades impressas, tá bom? Tá tudo certinho. Então, vocês têm que me enviar a atividade dessa semana até sexta-feira, tá bom? Do mesmo jeitinho lá no meu WhatsApp. E aqui, meninos, uma atividadezinha valendo pontinhos, vocês vão escolher uma fábula, essa daí pode ser qualquer uma, tanto da pochila, quanto as que você gostou. Fazer um desenho bem bonito no caderno, e embaixo do desenho, escrever a moral da fábula. Você precisa inventar a moral? Não, é a moral verdadeira, tá bom? Tudo bem, meninos? Então, vocês têm duas atividades. Vocês têm a da pochila e o desenho, tá bom? Para me enviar. Beijos, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp para tirar qualquer dúvida até as 13 horas, tá bom? Boa atividade.